E aí, meus amigos e minhas amigas, como é que vocês estão? Como é que tá a matemática? Tá estudando muito? Beleza, beleza, tem que estudar mesmo, é isso aí, é isso aí, continua assim que vai dar certo. Ó, eu tô aqui com a questão da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. De qual ano? 2018, do ano passado. Essa aqui é uma questão do nível 3, questão de ensino médio, e pra mim foi a questão mais difícil da prova, de longe. Por quê? Porque ela pega análise combinatória, pega a probabilidade, que é um pouquinho complicado, mas eu demorei fazer ela, só que agora eu vou mostrar um jeitinho tranquilo, um jeitinho fácil de entender. Então bora tentar fazer essa questão aqui, vamos lá. Em uma caixa, há seis barbantes idênticos. Em cada etapa, duas extremidades de barbantes são escolhidas ao acaso e amarradas com um nó. O processo é repetido até que não haja mais extremidades livres. Tá, então vamos entender aqui, ó. Vamos supor que esse aqui é um barbante, esse aqui é outro, esse aqui é outro, esse aqui é outro, esse aqui é outro. A gente tem seis barbantes. E aí, são feitos nós. Então vamos supor que eu faça um nó, esse daqui com esse aqui, depois eu faço esse com esse, depois eu posso fazer esse com esse, depois eu posso fazer esse com esse, depois eu posso fazer aqui, ó, esse com esse, e aí, esse com esse aqui, pronto. Eu vou fazendo um nó até não sobrar mais nenhuma ponta. Fiz todos os nós que dava pra fazer, beleza, terminei. E agora o que ele pergunta aqui, ó, quantos nós são feitos até o final do processo? Tranquilo, né? Se eu tenho seis barbantes, e sempre que eu faço um nó, eu vou usar duas extremidades. Quantas extremidades eu tenho? Cada barbante tem duas extremidades aqui. Por exemplo, esse barbante tem essa extremidade, e essa extremidade. Esse barbante tem essa, e essa. Esse outro, essa, e essa. Esse outro, essa, e essa. Esse aqui mais duas, e esse aqui mais duas. Quantas extremidades eu tenho? Doze. Tenho doze extremidades. Só que pra fazer um nó, eu uso quantas extremidades? Eu uso duas. Eu pego uma ponta, pego outra ponta, e faço nó. Então, se eu uso duas pra fazer um nó, quantos nós eu vou fazer sempre? Doze dividido por dois. Doze dividido por dois, dá igual a seis. Então, sempre eu vou fazer seis nós. E aqui a gente fez quantos? Um nó aqui, outro nó aqui, outro nó aqui, outro aqui, quatro, mais um aqui, cinco, e outro aqui, seis. Então, a gente fez seis nós. Beleza, essa questão aqui tranquila, rapidão, só pra fazer a gente começar a entender como é que funciona a questão. Então, a letra A sempre vai ser assim, muito tranquila. Agora, vamos dar uma olhadinha aqui na letra B. Ele pergunta o seguinte, qual é a probabilidade de que, na primeira etapa, sejam amarradas as duas pontas de um mesmo barbante? Hum, interessante. Então, vamos pensar assim, ele quer amarrar as duas pontas do mesmo barbante. Se a gente tem seis barbantes, e a gente tem quantas extremidades? Doze extremidades, doze pontas, extremidades é a ponta do barbante. A gente tem doze. Vamos calcular primeiro, então, a probabilidade, os casos totais, pra descobrir a probabilidade. Porque a gente sabe que probabilidade, vamos supor, a probabilidade sempre, sempre, sempre vai ser igual a os casos favoráveis dividido pelos casos totais. Então, vamos descobrir quantos são os casos totais. Só da primeira etapa, tá bom? Só da primeira etapa. Então, se eu quero escolher qual a... o nó, eu tenho que escolher qual é a extremidade. Vamos pensar assim, a extremidade. Então, eu tenho duas decisões pra tomar, né? A primeira decisão é escolher uma extremidade. Vamos supor, eu escolhi essa pontinha aqui, escolhi essa aqui, pra dar um nó. Depois eu vou lá e escolho outra, vamos supor, essa daqui. De quantas maneiras eu posso fazer isso? É só a gente fazer o tracinho aqui, ó. Pra escolher a primeira extremidade, eu tenho quantas possibilidades? É só contar quantas extremidades a gente tem. tem 12. Então, pra escolher a primeira a gente tem 12 possibilidades. E pra escolher a segunda a gente tem quantas possibilidades? Se eu já escolhi uma, sobram 11. Então, o total de maneiras, o total de modos que eu posso escolher as extremidades e assim fazer um nó é 12 vezes 11. Então, aqui a gente tem esse valor. Não precisa nem calcular. Pra facilitar a nossa vida, não precisa nem calcular. Deixa aqui 12 vezes 11. Então, os casos totais, a gente já sabe, Vou colocar aqui embaixo. Casos totais, 12 vezes 11. Não precisa calcular. Vocês vão entender já já por que a gente não precisa calcular. Casos favoráveis. Em quantas dessas possibilidades aqui, desses 12 vezes 11, em quantas delas eu vou dar um nó exatamente no mesmo barbante? Eu vou amarrar as duas pontas ali, por exemplo, amarrar essa ponta aqui com essa ponta aqui. Com o mesmo barbante. É isso que ele quer saber. E... Como é que a gente pode pensar nisso? Vamos lá, ó. Pra o primeiro... Pra a primeira extremidade, eu posso escolher ela de quantas maneiras? Pode ser qualquer uma das 12, né? Então, tá aqui, ó. 12 maneiras. Agora, pra minha segunda extremidade, aí muda um pouquinho. Porque eu posso escolher qualquer uma? Não. Eu vou ter que escolher a extremidade relacionada àquele barbante. Aquele barbante. Então, se eu escolho, vamos supor, essa extremidade aqui, a minha segunda possibilidade só tem uma opção. Só pode ser essa aqui, ó. Que é do mesmo barbante. Então, a minha segunda decisão só pode acontecer de uma forma. Essa aqui, eu posso escolher de duas formas diferentes. Que é o primeiro... A primeira extremidade, a primeira ponta. Agora, essa daqui não. Só tem uma forma de eu escolher que vai ser a do mesmo barbante. Certo? A do mesmo barbante. Então, seria 12 vezes 1. Posso colocar aqui, ó. Caso favorável, 12 vezes 1. 12 vezes 1 não altera. Isso aqui é 12. Agora, a gente pode cortar o que aqui, ó. Olha aqui, ó. 12 com 12. Vai embora. Pra que fazer conta, gente? Não precisa nem fazer conta. Sobrou o que aqui, ó. 1 sobre 11. Então, a nossa resposta é 1 sobre 11. Essa aqui é a nossa resposta. Questão tranquilinha. É só a gente pensar nessa ideia de decisão. De quantas maneiras eu posso fazer isso? De quantas maneiras eu posso fazer aquilo? E lembra sempre. Isso aqui vocês têm que saber na veia. Probabilidade sempre vai ser a quantidade de casos favoráveis dividido pela quantidade de casos totais. casos favoráveis é aquilo relacionado à questão. Casos totais é de quantas maneiras eu posso fazer independente do que a questão pediu. Sempre relacionado a esse caso aqui. Se ele falou de amarrar barbante, então vamos pensar. De quantas maneiras totais eu posso amarrar barbante? Favorável. De quantas maneiras favoráveis relacionadas ao que ele pediu eu posso amarrar esses barbantes? Show de bola. Terminamos essa daqui. Vamos agora para a letra C. Vamos agora para a letra C. E vocês estão vendo que da letra A para a letra B aumentou um pouquinho o nível, né? Então vamos ver o que a gente pode esperar aqui da letra C. Qual é a probabilidade de que na última etapa na última etapa sejam amarradas as duas pontas de um barbante de um dos barbantes originais? Então se eu tenho lá um, dois, três, quatro, cinco, seis o que ele está falando? A gente vai amarrando, vai amarrando, vai dando os nós e ele quer saber qual é a probabilidade de que no último nó a gente amarrar aqui e vamos pôr esse com esse. Só no último. A questão agorinha da letra B perguntava no primeiro, na primeira etapa qual era a probabilidade disso acontecer. Agora ele quer saber no último. Como é que a gente vai fazer isso? Adivinha? Casos favoráveis sobre casos totais. Aquela mesma regrinha, tá gente? Bem tranquilo mesmo. Bem tranquilo. Agora aqui como é que a gente vai calcular os casos totais? Vamos fazer um traço gigante aqui que é o nosso traço da fração. Casos totais. Então, de quantas maneiras a gente pode amarrar esses barbantes? De quantas maneiras? Vamos lá, ó. Para amarrar o barbante a gente sempre tem que escolher uma extremidade, uma ponta. Então, para escolher a nossa primeira ponta eu posso escolher de quantas formas? Pode ser essa, pode ser essa, pode ser essa, pode ser essa. Quantas pontas eu tenho a gente já sabe. A gente tem 12, 12 extremidades. Então, para a primeira eu tenho 12 possibilidades. Tá. Para a minha segunda ponta eu posso fazer isso de quantas formas? escolhi uma, sobram 11. Então, realmente para a segunda ponta eu tenho 11 possibilidades. Tá. Para a minha terceira ponta eu tenho quantas possibilidades? Ah, se eu já tirei essa e tirei essa, sobram quantas? 10, né? Hum, então parece que tem um sentido aqui. 10, ah, vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Exatamente isso. Porque para cada barbante, cada ponta, cada extremidade que eu escolher, vai diminuindo 1, vai diminuindo 1, até sobrar o finalzinho ali. Então, realmente, essa aqui é a quantidade de casos totais. Ei, para que calcular isso aqui? Calma, não precisa calcular, não se assusta. Isso aqui a gente vai cortar tudo depois, tá bom? Vai dar certo, relaxa. A questão de Olimpíada não vai pedir para eu fazer conta, jamais. Conta grande assim, nunca. Ele sempre quer fazer a gente pensar. E agora a gente quer descobrir, ó, casos favoráveis, casos favoráveis, exatamente isso. Vamos pensar assim agora. Em vez de a gente começar amarrando os outros barbantes, vamos pensar assim, ó. No final das contas, a gente vai amarrar os barbantes aqui todos, todos os barbantes. e para ser o caso favorável, ou seja, o que caso favorável é? A gente amarrar as duas pontas dos barbantes originais na última etapa, na última etapa. Como é que a gente vai fazer isso? Vamos escolher primeiro qual vai ser o barbante final que vai ser amarrado por último. De quantas formas isso pode acontecer? O barbante final, ele pode ser esse barbante aqui, pode ser esse barbante aqui, deixa eu só mudar a cor para facilitar. Pode ser esse, 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 ou pode ser esse. Então, meu barbante final pode ser escolhido de seis formas diferentes. Então, está aqui, seis, seis formas diferentes. E, cada barbante desse, eu posso amarrar ele de duas formas, escolhendo, por exemplo, primeiro essa ponta e depois essa ponta, é uma forma, ou depois fazer, ou então fazer o contrário, escolher primeiro essa ponta aqui e depois essa ponta aqui. Então, para cada barbante, eu tenho duas formas de fazer. Para cada barbante, eu tenho duas formas, então eu multiplico por dois. Tá, então aqui eu escolhi qual vai ser o meu último barbante a ser amarrado. E aí, para o resto, vai mudar alguma coisa, gente? Não vai, né? Porque eu escolho o barbante final e depois eu escolho de quantas formas o resto vai ser amarrado. E é isso aí, tanto faz, tanto faz, porque ele só quer que no último barbante, ele amarre as duas pontas. Só isso que ele quer. O resto pode ser de qualquer jeito. Então, nessa aqui, nesse seis vezes dois, eu escolhi o barbante e escolhi a ponta que ele vai amarrar. Pode ser essa aqui, a primeira pode ser essa, depois essa, ou então o contrário. O resto, sobra quantas extremidades vão sobrar para a gente? Se eu já eliminei essa e eliminei essa, sobram quantas possibilidades, né? Eu já eliminei essa ponta aqui e essa aqui. Então, eu tenho agora cinco barbantes e nesses cinco barbantes eu tenho dez extremidades. Dez extremidades. Então, para a primeira extremidade eu posso escolher de quantas formas? Dez. Para a segunda, nove. Para a outra, oito. Para a outra, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um. Tudo multiplicando. O que a gente vai fazer aqui? Exatamente. Cortar aqui o um com um, o dois com dois, mudar a cor aqui para melhorar, o três com três, o quatro com quatro, cinco com cinco, seis com seis, sete com sete, o oito com oito, nove. Vai tudo embora aqui. Só sobrou seis vezes dois e doze vezes onze. Seis vezes dois dá quanto? Isso, dá doze. E aqui embaixo? Doze vezes onze. Olha aqui, doze vai embora com doze. O que aconteceu? Sobrou um sobre onze. Ah, você pode ficar em dúvida. Por que aqui o doze virou um? Aqui quando a gente corta, não é para colocar o zero não, não é para colocar o zero. Porque eu estou dividindo. Doze dividido por doze. Doze dividido por doze dá quanto? Dá um. Doze maçãs dividido para doze pessoas. Cada pessoa fica com uma maçã. Então, realmente do doze aqui vai virar um. E aqui, soma esse doze de baixo e vai virar só o onze. E essa aqui é a nossa resposta. Onze sobre um. Deu a mesma resposta da letra B. Exatamente. Tranquilo. Show de bola. Vamos fazer agora o seguinte. Vamos para a letra C. Para a letra C não. Vamos agora para a letra D. Porque a letra D é melhor ainda. Olha lá. Qual é a probabilidade de que ao final do processo os barbantes estejam todos amarrados em um único laço? Então, a gente tem aqui os seis barbantes e eu quero que eles fiquem amarrados em um único laço. O que isso significa? Ele tem que formar aqui uma coisa só. Esse liga com esse. Esse liga com esse. Esse com esse. Esse com esse. Esse com esse. E esse com esse. Formou um único laço. Ah, precisa ser assim? Não, pode ser assim também. Olha aqui. Esse com esse. Esse com esse. Esse com esse. Esse com esse aqui. Esse com esse aqui. E esse com esse aqui. Pronto. Todos formaram um único laço. Esse é o nosso objetivo. De quantas formas a gente pode fazer isso? Vamos lá. Olha como é tranquilo. Parece ser complicado, mas não é. Aquela vela história. A probabilidade vai ser os casos favoráveis dividido pelos casos totais. Ei, me diz aqui uma coisa. Me diz aqui uma coisa. Rapidinho. Os casos totais a gente já sabe, né? O primeiro. A primeira ponta. Eu tenho quantas? Eu tenho 12 pontas para escolher. A primeira ponta eu posso escolher de 12 formas. A próxima de 11 formas. A próxima de 10 formas. A próxima de 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, e 1. Então, os meus casos totais, os meus casos totais, aqui é um T, tá? Eu posso escolher dessa quantidade aqui de formas. Não se assusta, não é para fazer essa conta. Vamos continuar fazendo aqui agora os casos favoráveis. Tá. Então, a primeira ponta eu posso escolher de 12 formas diferentes. Vamos supor que eu escolhi essa aqui. A minha segunda ponta pode ser escolhida de quantas formas diferentes? Eu posso escolher essa ponta aqui? Posso. Eu posso escolher essa aqui? Posso. Eu posso escolher essa aqui? Posso. 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 Agora essa daqui eu não posso. E nem ela mesma. E nem ela mesma. Então, das 12 possibilidades que eu tinha, quantas que eu vou conseguir usar para fazer o nó? Só 10 possibilidades. Olha aqui o que mudou já. 10 possibilidades. Eu posso escolher qualquer uma das 12 menos essa aqui que é ela mesma e menos essa daqui porque senão vai fechar o nó. Eu não quero que feche. Eu quero que forme um laço. Eu não quero que feche. Agora vamos olhar o que? Tá. Essa aqui, então eu escolhi e dei o primeiro nó. Agora para o próximo nó eu tenho que escolher uma ponta qualquer, né? Vamos supor que eu escolhi essa pontinha aqui, ó. Escolhi essa aqui. De quantas formas eu posso escolher ela? De 10 formas, né? Porque eu eu dei um nó com duas pontas. Vamos supor que eu dei um nó dessa aqui essa aqui com essa daqui. Pronto. Foi isso aqui que eu dei um nó. Então agora quantas pontas eu tenho disponíveis? Das 12 eu só utilizei duas. Então sobram quantas? 10. Então eu posso escolher esse próximo nó de 10 formas diferentes. 10. Uma vez escolhida esse próximo nó, não. Essa próxima ponta. Uma vez escolhida essa ponta de quantas formas eu posso escolher a próxima ponta? Qualquer uma menos as duas que já foram escolhidas e menos ela mesma aqui e menos a que está do lado aqui para não fechar o laço. Para não fechar o laço. Então é só subtrair o que? Mais 2. Não ser só 8. Eu tirei por que 8? Eu tirei duas daqui e duas daqui não, duas daqui que é essa e essa e duas daqui que é essa e essa. Show de bola? Show de bola. Então a gente já está percebendo que existe um padrão aqui. Existe um padrão. Hum, entendi, Léo. Estou entendendo. Vamos lá, vamos continuar. Aqui vezes 8. Vamos ajeitar a cor para ficar bonitinho. Vezes 8. Agora a próxima aqui, a próxima. Eu quero escolher uma ponta qualquer. Vamos escolher então essa ponta aqui. Vamos supor que eu quero fazer um nó com essa ponta aqui. eu quero... De quantas formas eu vou poder escolher essa aqui então? Eu vou ter que tirar as duas que eu já fiz aqui e tirar as duas que eu já fiz aqui. Essa e sei lá, outra, por exemplo, essa daqui. Vou tirar as quatro que eu já usei. Quatro pontas. Se eu tirar as quatro, 12 menos 4 vai dar o quê? 8 também. 8. Hum, então eu posso escolher é isso de 8 formas diferentes. Uma vez escolhida essa ponta aqui, de quantas formas eu posso escolher a próxima? Qualquer uma, menos as que foram escolhidas e menos essa ela mesma, lógico, e menos também a que está do ladinho dela aqui. Porque se eu escolher a que está do ladinho dela aqui, eu fecho um laço ali. Eu não quero, eu quero que fique um único laço grande. Então, eu vou diminuir mais duas formas. E vocês vão ver que existe um padrão aqui. 10 com 10, 8, 8, 6, 6. Próximo é o quê? 4 vezes o 4. Depois, 2 vezes 2. Depois, depois, o 1, porque vai ser a única possibilidade que sobra no final. Se vocês forem fazendo essa lógica aqui devagarinho, vocês vão ver que vai dar exatamente isso daqui. Tá bom? E agora a gente vai fazer o quê? Vamos cortar aqui o que dá para cortar. Esse 10, vai embora com esse 10, esse 8, vai embora com esse 8, esse 6, vai embora com esse 6, esse 4, vai embora com esse 4, esse 2, vai embora com esse 2. Dá para cortar mais alguma coisa aqui? Esse 12, vai embora com esse 12. Sobrou o que lá em cima? Sobrou ali um 10, vezes o quê? Vezes o 8 aqui, vezes o 6, que está aqui. Espera aí, vamos arrumar esse negócio aqui para não ficar, para ficar legal. 10, vezes o 8, vezes o 6, vezes o 4, que está ali, vezes o 2, e vezes o 1. Nem precisa colocar vezes o 1, mas eu vou colocar, tá? Não vai alterar o valor mesmo? E aqui embaixo, eu tenho 11, 9, 7, 5, 3 e 1. 11 vezes 9, vezes 7, vezes 5, vezes 3, vezes 1. O 1 aqui vai embora com o 1, que é o 1 vezes. Vamos dividir aqui, eu posso dividir o 6 e o 9 por 3, dividindo o 6 por 3, dá 2, dividindo o 9 por 3, dá 3. Beleza? Entendi. Posso dividir o que mais? O 10, eu divido esse 10 aqui por 5, dá 2. Eu divido esse 5 por 5, dá 1. Agora facilitou a nossa conta. Vamos ver como é que vai ficar aqui. Em cima, eu vou ter 2 vezes 4, dá 8. 8 vezes esse 8 aqui, dá 64. 64 vezes 2 daqui, 128, 128 vezes 2 aqui, 256. Em cima, então, vai ficar 256. E embaixo, aqui, 3 vezes esse 3 aqui, dá 9. 9 vezes 11, dá 99. E o 99 vezes o 7, dá quanto, gente? 693. Então, essa aqui, é a resposta da nossa questão. Está vendo, galera? Isso aqui não é difícil, é só a gente começar a pegar essa lógica aqui de, ah, de quantas maneiras eu posso fazer aquilo? De quantos modos eu posso fazer essa decisão? Vai fazendo passo a passo, vai pegando essa ideia do caso favorável, esse caso tornais, vocês vão ver que é bem tranquilo. Essa aqui foi uma das questões mais difíceis. eu espero que vocês tenham entendido e que vocês tenham aprendido um pouquinho. E se você achou difícil, não fique nessa loucura de, ah, meu Deus, como é que eu vou aprender isso? Ei, devagar, vai devagar. Eu demorei muito para aprender isso aqui. E não é do dia para a noite que a gente aprende, não. Vai fazendo uns exercícios aqui, vai assistindo um vídeo de aula ali, devagarinho, que você aprende isso aqui. Não é complicado. mas tem que ter paciência, tem que ter disciplina, todos os dias, devagarinho, que você vai aprender. Tá bom? Então espero que você tenha aprendido, espero que você tenha aproveitado e a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau!